Oi gente, tudo bom? A resenha de hoje é de mais uma máscara da MET, do Boticário, a respeito aos cachos. Isso mesmo, gente, ó. Essa aqui é uma máscara que é muito boa, só que ela não é muito comentada, né? Ela foi desenvolvida pra cabelos ondulados, pra cabelos cacheados, então, crespos também pode usar. No entanto, se você tem um cabelo liso, tem um cabelo com uma curvatura como a minha, você pode usar normalmente, porque ela não vai alterar a estrutura capilar. Ela é uma máscara, é um tratamento, né? Então, não muda a estrutura. Então, vamos lá. E por que que eu uso essa máscara? Pra encorpar o cabelo. Isso mesmo, gente. Essa máscara, acho que de todas que eu já testei, acho que não só da MET como da Nativa Spa, é a que mais encorpa as pontinhas. Lembra, vocês já sabem, né, que o meu cabelo é quimicamente tratado, e sabe pras pontas ralas, essa máscara aqui encorpa uma pontinha, que é uma beleza, viu? Ela deixa o cabelo mais encorpado, sim. Ela é ótima, ótima, ótima. Só que acontece o seguinte, ela não é daquele tipo de máscara super emoliente, sabe, que vai desmaiar o cabelo. Lembrando, é a minha experiência, tá, gente? Ela não desmaia o cabelo, nem na hora que eu estou aplicando. Na verdade, o que eu sinto é uma presença, assim, de olhos, né? O cabelo fica... Parece que tá com uma película, sabe? Dá essa sensação na hora que eu estou enluvando, dá essa sensaçãozinha, assim. E após o enxágue, é a mesma coisa, o cabelo também não fica desmaiado, parece que tá envolvido mesmo por uma película. Aí, quando ele vai secando, tal, naturalmente, eu já sinto, ele vai ficando um pouco mais macio. Só que, pra secar com o jatinho, né, do secador, eu não sinto essa... Sabe, preciso de um defrisante um pouquinho mais emoliente, sabe, porque o cabelo fica um pouco mais pesado mesmo. Então, o fato de desmaiar ou não, gente, como eu já havia falado até na resenha do baunilha de Madagascar, isso não importa, porque é o resultado final que, né, que interessa mesmo, né? Só que a gente gosta desse sensorial de desmaiamento, e essa máscara aqui não tem mais. Né? Isso é o de menos, porque o resultado final do encorpamento, ela é boa. Ela é boa. Então, a embalagem dela aqui vem 250 gramas, e ela é densa. Ela não cai do pote. A fragrância é um floral, assim, gostoso também. Só que ela é densa, uma máscara bem densa, como eu falei. Então, qual que é a promessa aqui, né? Vai deixar os cachos definidos por até 72 horas. Cachos flexíveis, soltos, maleáveis, nutridos. Trata sem ressecar, é pra ser usada de duas a três vezes na semana, e o tempo de ação é de cinco minutos. E esse tempinho, se você tem o cabelo parecido com o meu, é importante, viu? Cinco minutinhos, você já enxágua. Eu já deixei mais tempo, o cabelo pesou, então... Pra ela não pesar, deixa os cinco minutinhos e ó, já enxágua rapidinho. Então, o que é que tem aqui, ó? Até anotei. Ela tem manteiga de carité, né? Que é altamente emoliente, né? Deixa o cabelo mais sedoso, mais nutrido, hidratado. Tem glicerina, tem pantenol, tem óleo de girassol, tem óleo de abacate, tem proteína hidrolisada da soja, tem o ácido lático e o ácido cítrico. Então, deixa o cabelo alinhado e vai regular o pH. O que mais tem aqui? Uma fórmula inteligente, né? Com memória inteligente que uniformiza a cutícula e recupera a elasticidade. Eu acho que é isso mesmo, gente. Com o uso contínuo, essa máscara aqui, ela é muito boa. Mas aquela coisa, né? A minha experiência com ela é de encorpamento. Ela encorpa o cabelo. Se essa for a sua vontade, ó, opção aqui, ó, joinha, joinha, joinha. Mas num cabelo crespo e cacheado, já vai dar um outro efeito, né? Outra curvatura. Aqui, gente, ó, compartilhando a minha experiência, né? Então, ó, pro meu tipo de cabelo que é fino, ela encorpa muito o cabelo. É um tratamento bom, fortalecedor, ó. Solta joinha essa máscara aqui, ó. Então, ela faz uma, é uma nutri-reparação o efeito dela. Só que acontece o seguinte, ela também deixa o cabelo leve, sabe? Mas eu sinto que ela trata mesmo o cabelo, ó. Realmente dá brilho. Vou até mostrar aqui um pouquinho pra vocês o efeitinho dela. Ó, ela dá muito brilho também pro cabelo. Não? Deixa o cabelo, eu acho que deixa o cabelo bem bonito, sabe? Deixa o cabelo bem bonito, ó. Super aprovada. Match, respeito aos cachos, máscara de definição. Ó, joinha aqui, ó, pra ela. Então, gente, se vocês já testaram essa bonitinha aqui, deixa aí nos comentários. Se você é cacheada, me conta o que você achou dessa máscara. Ó, que legal. Então, gente, o precinho dela é R$56,90, mas sempre rola umas promoções. Eu cumpri essa daqui também numa promoção. Então, se você gostou dessa resenha, comenta. Se você é novo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.